Olá, tudo bem? O nosso boletim de notícias está no ar. A Pfizer e a Moderna estão testando suas vacinas para a Covid-19 contra a variante do vírus que surgiu no Reino Unido e já se dissemina rapidamente por países da Europa. A Moderna acredita que a imunidade de sua vacina proporcionará proteção contra a nova cepa e realizará mais testes nas próximas semanas para confirmar essa eficácia. Já a Pfizer disse que está gerando dados sobre o quão bem amostras de sangue de pessoas imunizadas com a sua vacina podem ser capazes de neutralizar a nova linhagem que surgiu no Reino Unido. A descoberta dessa nova variante semerou uma nova onda de pânico em meio a uma pandemia que já matou cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas e infectou mais de 77 milhões e 15 mil pessoas em todo o mundo. A principal preocupação é que essa nova cepa do vírus tem se mostrado de 40% a 70% mais transmissível que a primeira. Cientistas disseram que não há indícios de que a vacina feita pela Pfizer e pela BioNTech, que está sendo atualmente aplicada no Reino Unido, protegerá contra esta nova variante conhecida como linhagem B.1.1.7. E a Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que vai reunir seus membros para discutir estratégias para conter a nova variante do coronavírus, que é mais contagiosa do que a primeira que surgiu agora no Reino Unido. O anúncio foi feito nesta terça-feira pelo chefe da organização na Europa, Hans Kluge. A data da reunião, no entanto, ainda não foi definida. A agência, que fica sediada em Genebra, manifestou cautela frente a essa nova variante do coronavírus, afirmando que essas mutações são parte normal da evolução de uma pandemia e elogiou o Reino Unido por detectá-la. Em comunicado nesta terça-feira, a OMS repetiu que ainda não há informação suficiente para determinar se a nova cepa do vírus afetará a eficácia das vacinas, afirmando que pesquisas estão em andamento nesse sentido. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a vacinação contra a Covid-19 será um passo importante para a retomada da economia no Brasil. Confira. O ministro Paulo Guedes lembrou que em 2020, a tramitação das reformas administrativa e tributária e de outros projetos de modernização da economia gerava a expectativa de crescimento acentuado. Mas o foco se desviou para as ações de combate à Covid-19. Foi preciso investir pesado na saúde pública e em programas de auxílio emergencial e de manutenção de empregos. Nesse processo de ajudar os mais vulneráveis, a área econômica identificou outros milhões de brasileiros em situação de pobreza, chamados invisíveis. Pessoas que passaram a ter acesso não apenas ao dinheiro, mas aos serviços bancários digitais. Eram 26 milhões de assistência social, os programas de Bolsa Família, mas 38 milhões de invisíveis, então 64 milhões de brasileiros, que foram digitalizados e no mês e meio nós começamos a lançar os recursos. É um programa que eu acredito que foram os mais rápidos, mesmo os países mais avançados. Tem gente até hoje recebendo cheque por correio, quando na verdade nós digitalizamos e entregamos essa proteção aos 64 milhões de brasileiros. Ao citar outras medidas tomadas durante a pandemia, como o crédito facilitado para as pequenas empresas e o pagamento de salários da iniciativa privada, o ministro disse ainda que serão gastos mais 20 bilhões de reais na compra de vacinas contra a Covid-19. Para a Guedes, a vacinação em massa será fundamental para a retomada do crescimento econômico. Mas a vacinação não onerosa, gratuita, de forma voluntária para os brasileiros, é exatamente o que nós precisamos para que a asa da saúde debata ao mesmo tempo que a asa da recuperação econômica. O governo federal, por meio do Ministério da Cidadania, já começou a enviar mensagens de texto para solicitar a devolução do auxílio emergencial naqueles casos em que o benefício foi recebido com indícios de irregularidade. A mensagem também vai conter informações sobre o procedimento para contestação em casos de benefício cancelado. Ao todo, 1 milhão e 200 mil pessoas serão notificadas pelo governo. Confira a informação da TV Brasil. Essas pessoas foram identificadas pela Controladoria Geral da União e pelo Tribunal de Contas da União como beneficiários indevidos. E o que são esses beneficiários indevidos? São pessoas que, por exemplo, durante esse período, conseguiram emprego, têm renda incompatível com o recebimento do auxílio emergencial ou passaram a receber um segundo benefício assistencial do governo, como, por exemplo, aposentadoria ou seguro-desemprego. Para quem quiser fazer a contestação dessa notificação, basta entrar no site do Dataprev até o dia 31 de dezembro. Para quem for fazer a devolução do dinheiro, basta entrar no site devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br e inserir o CPF do beneficiário. Até agora, quase 200 mil pessoas devolveram cerca de 230 milhões de reais. O nosso boletim de notícias fica por aqui. A qualquer momento, voltamos com mais informações na nossa programação. Até lá!